Boa tarde, desculpe Toninho não Um caminhão de remorso. Ah, é verdade? E eu tenho que ver. Ah, é John. Com o padrão de gelar. Ultimamente, tenho que virar uma caminhada. Ah, você está indo? Você está indo? Que você está indo? É um malo. Tony, a qual é a patente? Eu tenho a patente CD. CD A. Quando me ferramo, é B, 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 C. Eu tenho que ver com a pedicelista. Ah, eu tenho que ver com a pedicelista. Você tem que ver com a pedicelista? Que bom. Você é um filho de ancho. Que bocchino? Mas você não tem que ver com nada. Uma coisa, você tem. Eu estou dizendo que você está indo, eu tenho que ver com a patina. Ah, eu tenho que ver com a patina. Olha. Eu tenho a patente, você está indo para você. Você está indo para a patina. Rot曜 helps você. Estão indo para para o final. A patina aí para para caras. Estão indo para para a patina um sur. Estão indo para a patina. Estão indo para unsurrosos para serem os ossos. Os filhos de者 e... Estamos indo para a patina. É maco. Estão indo para esses emails para vocês. Estão indo para a patina. Estão indo para a patina. Estão indo para traducir? Mas o que você diz isso? Não fazia mais 2 kg Toninho, que não sabe, Toninho é um bom voto. Eu realmente sou Patricione Antônio. E eu sou Antônio Netto, Infuso. Infuso, Infuso de mente. Infuso, Petricione e Toninho, e Guapo, da Francia, do Ponticelio, Antônio, 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 Adio. Ragazzi, eu sou Patricione e Toninho é um bom. Eu peço de novo, eu quero dizer, está descalzando lá. Bem bom, bem, bem.